Bom dia amigos, são pontualmente 11 horas, começa aqui a edição do número 166, ano 15 do melhor programa esportivo do rádio da região. E a partir de agora você fica com a equipe esportiva da Rádio Dinâmica FM, sob o meu comando na apresentação e nos comentários do Sérgio Honório, o fiscal da Santa Casa Salomão. Bom dia, Salomão. É, bom dia. Bom dia, Sérgio Honório, bom dia, André, show pra Xane. Eu tive que ficar na Santa Casa esse dia então. Só queria fazer uma pergunta. É, Sérgio. Porque cadê os nossos amigos aí, por exemplo, né, que estavam comentando de Mariazinha, né, o outro dia, né, André Pachane. Nosso amigo, meu amigo é Gaspar. Isso é verdade, eu sou conhecido. Por que que os senhores vereadores, Mariazinha, você conhece Mariazinha do Seca, né, é um patrimônio até de Laranjal. Não é nascido aqui, mas ela é radicada aqui. Mas ela não é uma pessoa de posse, mas é uma pessoa de muito trabalho. Por que que não dão o título de cidadão pra ela, né? Bom dia, André Pachane. Cadê o grilo? Cadê o grilo? Bom dia, André Pachane. Bom dia, Sérgio. Bom dia, o verdade. Bom dia. Bom dia, Salomão. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Dinâmica Nos Esportes. Hoje eu tô bem. Hoje eu tava agora, estamos atrasados, né, estamos pesando. Dá pra ir rápido aí, que o negócio tá cheio hoje aqui. Hoje eu vou estourar o tempo. Não é só ela que merece título de cidadão. Tem bastante gente que merece. Em conversação, tem um monte de gente que ganha, que não tá nem aí pra perigia. As melhores notícias esportivas. Aliás, quando os políticos lembrarem que política se faz três meses apenas antes da eleição, e que durante os outros anos do mandato tem que se trabalhar em prol a uma administração pública, esquecendo de quem é a favor ou contra e trabalhar em prol a cidade, quem sabe nossa cidade melhore, porque tá uma porcaria. Hoje é de as melhores notícias esportivas locais, regionais, nacionais e internacionais, nesta quinta-feira, 28 de abril de 2011. Dinâmica FM 104,9 MHz. Antes de dar os detalhes, a Daniela acabou de quebrar tudo o estúdio aqui, eu quero lembrar o seguinte, que cada opinião dada aqui é única e exclusivamente daquele que emite a sua opinião. Não necessariamente seja a mesma da Rádio Dinâmica FM. E essa é a minha opinião. Hoje é dia de conferirmos os amistosos de Laranja Lença, aos sábados à tarde, em nossa cidade e região. Saiba como foi o desempenho de nossas equipes, quais os artilheiros e os próximos compromissos. A abertura dos Jogos Industriários do SESI acontece neste domingo de manhã no Estádio Municipal Acácio Luvisuto. Equipes menores da Segel recebem as equipes de Serquilho no domingo de manhã. Circuito Paulista da Fórmula Indy no AMB passa pelos últimos detalhes para a prova de domingo. E no futebol, o jornal revela acordo entre Corinthians e Palmeiras e gera dúvidas em sorteio da Federação Paulista de Futebol. Jogos decisivos neste meio de semana na Copa do Brasil e na Libertadores América. Pela Copa do Brasil ontem à noite, o São Paulo da Dani fez pouco, mas o suficiente para passar de fase. Pela Libertadores América, hoje tem o Fluminense jogando em casa e o Internacional fora. Ontem, o Santos passou pela América do México na Vila, mas foi de pouco. Saiba no programa de hoje tudo sobre Copa do Brasil, Libertadores América e muitos outros detalhes do nosso esporte. Futebolinterior.com.br O melhor do futebol na internet. Acesse www.futebolinterior.com.br Obertura diária de todos os times do interior paulista. Placar ao vivo, chats especiais, colunistas consagrados e muito mais. Acesse www.futebolinterior.com.br O site da informação esportiva. Futebol. Um fato inusitado ocorreu em relação ao sorteio do árbitro para o clássico de domingo entre Palmeiras e Corinthians pelas semifinais do Campeonato Paulista. Na edição de quarta-feira, ontem, o Jornal da Tarde informou que os arquirrivais entraram em acordo para que Paulo César de Oliveira apitasse a partida no Pacaembu. No período da tarde, a Federação Paulista de Futebol sorteou justamente o nome de Oliveira. Abre aspas. A escolha do juiz atende a uma indicação do Corinthians aceita sem nenhuma restrição por parte do Palmeiras. O acordo entre os dois clubes com o aval da Federação Paulista foi fechado na reunião de segunda-feira quando se definiram os locais e horários das semifinais do Paulistão fecham aspas, revelou o Jornal da Tarde. No seu site oficial, a Federação Paulista divulgou que houve sorteio como de praxe para definir a arbitragem de Palmeiras e Corinthians e de São Paulo e Santos. A entidade promete, inclusive, disponibilizar o vídeo para os internautas conferirem. Abre aspas. Nesta quarta-feira, 27, em sorteio com transmissão ao vivo da TV Federação Paulista de Futebol, foram definidos os árbitros das semifinais do Campeonato Paulista e o Troféu do Interior fecham aspas, informou o site. É o seguinte. Esquisito, hein? Agora o Jornal Agora São Paulo está dando hoje que o Palmeiras não está aceitando, que quer um outro sorteio. É lamentável. Não, eu acho só uma coisa. Se fizeram isso para o Paulo César, eu acho que isso deveria ter a cargo deles. Eu acho que o time poderia escolher um árbitro. Mas tu não fala que vai ter sorteio. Não, exatamente. Eu acho que os caras têm que dar três opções, o Corinthians dá três opções, o Palmeiras três e desse sorteio a três. Mas só que o seguinte, se você não soubesse metade do que passa no meio do futebol, ninguém torcia mais para nada. O que acontece, acontece. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora é lamentável uma coisa dessa, né? As bolinhas têm peso. E por que não pode apitar? A bolinha tem peso. Outra coisa. E por que você não põe então no site, olha, os times entraram no acordo? Acabou. Qual o problema? Quem ninguém vai poder falar, tipo, o que aconteceu com o Real Madrid e Barcelona. Agora, o Paulo César, ele já entra para o jogo com um peso enorme, uma pressão muito grande. Como não? Qualquer erro que aconteça, todo mundo vai falar, ah lá, não sei quem que... Se os dois times aceitaram o arco... É, só que o Palmeiras já está dando agora que não está... O Palmeiras já está dando agora, o Palmeiras já está jogando pressão em cima dos outros. Claro. Lamentável. Autocobilismo. Os carros da Fórmula N que chegaram a São Paulo na noite de terça-feira já foram descarregados no IMB e começam a ser montados para a corrida paulistana da categoria marcada para as 13 horas de Brasília de domingo. Os veículos vão à pista pela primeira vez às 8h30 da manhã de sábado para o treino livre inaugural da etapa. No circuito, a organização da prova ainda faz os últimos ajustes. As zebras ao fim da reta do Sambódromo foram construídas na tarde de terça-feira e na manhã de ontem. E a pista era lavada para evitar pedras e sujeira que ficassem no chão após a obra. O ponta próximo ao local onde o cantor sertanejo Luan Santana vai interpretar o hino nacional. Meu Deus do céu. E Luciana Mello vai entoar o hino norte-americano antes da prova. Que beleza, né? Luan Santana cantando nacional. Ai, meu Deus. As proteções de pneu ainda estão acumuladas e devem ser colocadas nas áreas de proteção do circuito nos próximos dias. Paragões. No setor de troca de pneus e reabastecimento, funcionários da organização da prova pintavam no chão as faixas para delimitar a área destinada para cada equipe trabalhar. Fora na pista, também existe trabalho a ser feito até a manhã de sábado. Enquanto o sistema de som do circuito era testado, com o som da música de banda de rock australiana ACDC e do rapper norte-americano Eminem, os assentos da arquibancada da reta do Sambódromo eram parafusados. Nos muros de concreto, os sinais indicam quais propagandas devem ser coladas até os primeiros treinos livres para a etapa paulissana da Indy. A quarta-feira também foi de trabalho para a equipe dos bombeiros o circuito de rua montado no AMB. Com um carrinho elétrico, os oficiais percorreram as instalações onde será realizada a prova para posicionar os extintores de incêndio para o evento. O circuito está legal, passei lá ontem. Está bem, bem bonito. Qual foi o tempo que você fez? 1h27. Você colocou a faixa da TV Dino Esportes lá, que foi delimitada lá? Colocamos a faixa da TV Dino Esportes, mas é brincadeira. Foi feita toda uma refresagem na reta do Sambódromo para não ter o que aconteceu no primeiro ano que os caras saiam derrapando os camadas. Mas eu gostei, falando sério agora, eu gostei do circuito, achei que ficou bem legal. Eu achei também, eu gostei, eu vi o circuito e eu achei que o único problema que eu acho é no final daquela reta do Sambódromo, como eles vão vir dois em dois agora, que antes eles tinham que vir um atrás do outro. Na hora da relargada. Na hora da largada, quer dizer. Não, também em... Em relargada. Em relargada. Vai dar problema. Eu acho que vai voar. Lembrando o seguinte, foi no passado, Mário Andretti voou por cima de um brasileiro. Mário Andretti? Foi o Mário. Mário Andretti. Mário. Foi campeão da Fábula 1 em 72. Eu lembro que foi o Andretti. Foi o filho de Mário Andretti. Que voou por cima do carro do... É que ele estava patrocinado pela Red Bull. Nossa! Mas o circuito veloz... Corridasse, hein? Corridasse. Tem a maior reta do circuito, né? A reta da Marginalda Tietê. Vamos ver os caminhões passando do lado. O Pará. Sérgio Nóra? Quatro, pra cima. Nossa! Se chover, não tem ponto. Venha conferir a rodada desse mês de semana na Copa do Brasil ontem. Cala a boca, Salamão. Ontem, quatro jogos no Farazão lá em Prudente. O Grêmio Prudente perdeu de novo pro Ceará. 2x1, direito a um frangomérico a la Salomão do goleiro do Grêmio Prudente. O que sobrou pra mim, né? Com 30 segundos de jogo, tomou um frango vergonhoso. Foi um golaço o segundo gol do Ceará, né? Foi igual a que você fala assim, é mesmo o que o Salomão fez. Minha, não é mais. É, não é mesmo. Lá em Horizonte, tudo normal. O Flamengo meteu 3x0 em cima do Horizonte e classificou. O Flamengo do Inan. Entrou, dribou no... Ele parecia o André. Aí parecia o André, o Sérgio Honório, né? Também ninguém pra dar um pau nele ali no meio. A maior parecia o Sérgio Honório e o André, né? Saiu do meio de campo, fazia... O zagueiro dos outros não parecia o Sérgio Honório, senão o cara tava no meio da alambrada, pregada. Em São Januário, o Vasco 0, o Náutico 0. O Vasco jogou com várias reservas por causa da final da Copa Rio contra o Flamengo. Então, aproveitou. Já tinha vencido 3x0 no jogo. E este jogo, agora, eu quero o comentário de André Pachani. Até porque a Dani está ouvindo o programa agora. André Pachani. Ah, boa. Tô, brava. São Paulo 1, Goiás 0, André Pachani. Comenta o jogo rapidamente, já são 11x11. Eu queria saber só o fio que o André e ele conseguiu pra nós. Sabe quem o São Paulo está contratando? Beckham. Só porque ele falou que vai usar a calcinha de vitória. É o seguinte, o primeiro gol do Dagoberto, né? O gol foi do Dagoberto. A Dani tá ligando aqui. A Dani tá ligando, né? Viu? Ligue aqui na cunha da rádio aqui, pra você falar ao vivo também, ô, monstrenga. Não saquei não, patinou. E daí? É um volante, né? O jogador que patinou, né? A companhia de um zigue na chuva. Marco Antônio derrapou assim. Numa boa. A bola sobrou pro Paris Paraíba. Tô pro Carlinho. Daí pro Dagoberto. Ainda ele tentou passar o pé no Carlinho Paraíba, mas não deu. Tocou pro Dagoberto e fez 1x0. O Arley ficou machucado 5 minutos do primeiro tempo. Entrou o goleiro em reserva do time do Goiás. Pegou muito. Pegou muito. Pegou muito o goleiro no reserva do Goiás. O que você estava falando aqui? Você esperava mais o São Paulo? Mas eu esperava muito mais o São Paulo. Muito chato. Um joguinho horrível. O Iusinho no segundo tempo não jogou. O que vem jogando no segundo tempo parou de jogar. O São Paulo também já estava com 2x0. Ah, mas... Vai ter um jogo contra o Santos. Os caras tinham conta do superador mesmo. O Goiás não chegava, não chegou no time. O Goiás que devia ter vindo mais ofensivo. O São Paulo está falando 2x0 porque já tinha 1x0 no jogo do Goiás. Não jogou nada. O time do Goiás não jogou nada. Faltou um atacante matador para fazer gol. Porque errou muito. Perdeu muito o gol. Errou. Não chutou para o gol. Então o empate seria o resultado mais justo. O justo seria não ter jogo. Foi ruim demais. O Rivaldo tinha que ter entrado antes. O Fernandão entrado antes. O Rivaldo era para ter começado. O Rivaldo... Entrar e jogar antes. Porque é um joguinho tranquilo. O Rivaldo é muito simples de você desagnosticar. O Rivaldo é um jogador indicado pelo Rogério Senna e não contratado pelo Paulo César Carpegiani. Por isso ele não deixa jogar. Ponto. E o... Agora, o Palmeiras tem o Thiago Heleno. O Norte está no terceiro bloco. Thiago Heleno. Palmeiras tem Thiago Heleno. Corinthians tem o Leno Castan. E o São Paulo tem Xandão. O Rivaldo. E hoje tem Caxias e Curitiba. O primeiro jogo 4x0. Não tem nem graça. Se o Curitiba vencer esse jogo, baterá o recorde do Palmeiras de 21 partidas. 22 vitórias consecutivas. Vai, Curitiba! O Rivaldo é o São Francisco. Informa 11 horas e 14 minutos. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Na sequência das notícias locais. Com destaque para amistosos. Jogos do César. Futebol menor. Eu adoro sair para a balada. Beber com os amigos. Azarás meninas. Mas quando estou dirigindo. Nem álcool. Nem velocidade. Prefiro ficar de boa. Um santinho. No fim da noite. Adivinha com quem elas preferem voltar para casa. Respeito ao trânsito. É sagrado. Brasil. Um país de todos. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas? Dinâmica. 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 Futebol. E vamos conferir agora os amistosos laranjalenses aos sábados à tarde nessa cidade e região. O Clube Recreativo Comercial jogou no último sábado em Pereiras contra a Estação de Pereiras e empatou em 3 a 3. Galo Pantojo com dois gols e Evandro Beloto foram os goleadores. Nesse sábado o Recreativo joga em casa na sede campestre contra o Bico. Oh, bom jogo. Avael jogou no último sábado no Fioravante e no Visoto do Bairro Abóboras contra o Comilão da cidade de Porto Feliz. Em uma tarde infeliz o segundo não perdeu por 3 a 2 com dois gols de Reinaldo. Não temos notícias do primeiro quadro. Ei, Gaspar. Nesse sábado Avael, acho que ele não quer dar camisa para um futebol show. Nesse sábado Avael joga aqui em laranjal contra o São João de Capela do Alto. Já o Morro Vermelho jogou no sábado passado em Pereiras contra o Atlético. Em uma tarde inspirada o Rubro Negro goleu por 6 a 0. Com gols de Douglas, Benetton, Duda que marcou 3 gols e Júlio que marcou 2 gols na sua estreia no Morro Vermelho. Júlio que marcou 2 gols na sua estreia no Morro Vermelho. Júlio que marcou 2 gols na sua estreia no Morro Vermelho. Nesse sábado o Morro Vermelho volta a jogar em casa no Silvio Bordion contra a APL, os amigos de Peixão e Laércio. Já o clube atlético Tiveron jogou no estádio Silvio Bordion no Morro Vermelho contra o Água Salgada de Boituva. E conquistou uma ótima vitória por 4 a 2 com gols de Zóinho que marcou 2 gols, Veriano e Djalma Campanha. Nesse sábado o Cate joga em Cesário Lanche contra o Passa 3. Tem que fazer 4 se Passa 3. Ai, nossa, é que não dá tempo. Perdeu alguma coisa aqui? Então pode procurar ele para voltar para o celular. Neste domingo, dia 1 de maio, será realizada a abertura dos Jogos Industriários do César de 2011. A abertura vai ter início às 8h30 da manhã com passeio ciclístico que sairá do estádio municipal. Haverá brinquedos infláveis para a garotada se divertir, além de algodão doce, pipoca, sorteio de brindes e vestes para os participantes do ciclismo. Inclusive o sorteio de duas bicicletas. A partir das 10h acontecerão as modalidades de cabo de guerra e truco entre as empresas participantes do Jóis. Só um detalhe, não vai ter o jogo? É, tem o jogo também. Tem o jogo. Na próxima matéria eu acho que... Não, não, não é. Mas tem o... Tem o... Inclusive no folheto. No folheto que o... Mas se 10h vai ter jogo, você acaba ligando, vai ser no intervalo? Provavelmente no intervalo. Lembrando que... Será que nós que vamos transmitir pode comer pipoca também? Pode. Então tá bom. Você gosta de aguentar? Aí, rasga pipoca, não dá pra falar. Nossa... Dá outra matéria. Desliga esse microfone, Jair. E no sábado, dia 30, as equipes da Sejal receberão um cerquilho no estádio municipal Acácio Luvisoto. A partir das 8h45 pelo Campeonato Regional de Futebol de Categorias Menores. A arbitragem vai ser horrorosa, mas tudo bem. Feio, 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 feio. Ó, eu não tenho culpa. Vem, Guilicó. Eu não tenho culpa de ter nascido bonito, tá? Hoje é primeiro de abril. Ótica Lajaria São Francisco informa. 11 horas e 18 minutos. Nós vamos a mais um, então... Na sequência, o futebol com o destaque para a Libertadores. Não vamos dar chance pro mosquito da Dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada. Em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo. Enxou o febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Libertadores da América. Você pode mexer em alguma coisa, hein? Ele dá pra falar de Libertadores. Fala o efeito o ombre. Abre esse aqui. Bom. Libertadores da América. Jogos deste meio de semana. Depois dos jogos de terça. Derrota do Grêmio em casa. Em que situação, hein? Expulsão do... Expulsão estúpida do Boris. Diga esse passagem. Onde nós tivemos quatro partidas. Lá no México, Jaguars 1. Júnior de Barranquilla da Colômbia também. Um bom resultado pro time da Colômbia, né? Eu vi os melhores lances. Teve três só. Teve três lances? Três lances. Acharam? Três ainda? Fecha esse, André. Pronto? Tá fechado já, Dito. Tá fechado, Dito. Então vamos lá. No outro jogo de ontem. Estudiantes de Serro Porteio 0x0. Foi uma pancadaria esse jogo. Foi inacreditável. Olha lá, olha lá. Daniel liga. A gente liga. Foi uma pauleira esse jogo pra caramba. E nos jogos dos brasileiros. Cruzeiro conquistou uma belíssima vitória, né? 2x1 contra o Onze Caldas na Colômbia. Os Caldas que já foi campeão da Libertadores. Venceu por 2x0. Mas o que o Cruzeiro perdeu... O do Ollison no contra-ataque. O outro do Ortigosa. André Pachandes sentiu saudades. Ortigosa. Um vazia gol no momento. Mas o que que... Abael? Eu também recebi aqui. Meu amigo Gaspar mandou. No meu? Meu amigo Gaspar mandou aqui. No meu não vem. Você também? E aí o Onze Caldas acabou descontando no finalzinho. Teve também Santos 1, América do México 0. Um gol do Paulo Henrique Ganso no começo do jogo. Mas... Uma tabela com o Neymar. Um chute bem colocado. Aí a visão de um jogador que sabe jogar. Agora, um detalhe. O Santos jogou melhor do que o América. Teve domínio, mas o América bem fechado atrás. O Santos não conseguiu entrar. Você acha que lá... Eu acho que o Santos tem mais chances de mostrar o futebol de lá. Eu acho que ganha lá, tranquilo. E um detalhe bastante importante. O Neymar apanhou pra caramba e ficou quieto, né? Já tem o dedo do Muricy. Mas você percebeu que lá na Libertadores ele... Uma coisa que o Caio ontem falou... Eu acho que aí tem o dedo do Muricy, Ramalho. Mas eu acho que foi uma coisa que o Caio falou. Ontem pela Champions League o Messi fez... Ele fez um golaço. Por quê? O Messi... E ele não vai esperando a falta. Ele vai em direção ao gol. Ele quer fazer o gol. O próprio Neymar, ele também tem o dom do próprio Dib. Mas só que ele quer receber a falta. Se ele fosse seguir querendo jogar... Você ia ver como ele ia ser mais objetivo. É, mas o Messi... É o Messi, né? 52 gols em 50 jogos. É inacreditável. Mas você concorda com o comentário que o Caio fez? Claro. Ele visa o gol. Ele não visa... Ele sabe que vai tomar uma pancada, mas ele quer ir... Ele quer em direção ao gol. Mas o objetivo é o gol, né? Os caras querem cair. Não sei por quê. Talvez pra se livrar da responsabilidade, digamos assim. Sérgio, só dois minutinhos aqui. Poisão, poisão. Tem o resultado do time lá da Vael, que ficou devendo lá. Então passa, então passa. O Gaspar, nosso grande amigo aí. Um abraço. Empatou em 2x2. Um gol de Jaime. Jaime é bom. Não. E de Neymar. Pois tem que querer. Bola bateu, resbalou nele e entrou. Ah, ele ficou sem... Você tava assistindo, viu? Eu tava. Ô, Sérgio. Ele falou que ele ficou sem computador, por isso que ele não deu pra passar pra você, tá? E a camisa da Vael já está garantida. Então esperamos recebê-la no domingo de manhã pra sortear no domingo à noite. É, ele não mandou pra você porque ele não tem o seu celular. Ah, tá. Não tem o seu celular, tá bom? Então ele pediu desculpa aí, porque ele não tem o seu celular. Ao vivo, senão muita gente liga. Hoje tem dois jogos, né? E eu tenho o celular do Sérgio. Hoje tem duas partidas do Estádio Centenário de Montevidéu. Tem Penharol e Inter de Porto Alegre. Bom jogo, né? Eu falei que você ia gostar desse jogo. Esse você vai ver. Eu vou assistir, sim. Valeu, ó. Belo jogo. Valeu. Aliás, eu quero assistir os dois hoje. Ontem não deu porque eu cheguei muito tarde de São Paulo. Tava cansadinho. Se quiser, inclusive, comprar uma camisa do Penharol. Me dá de presente, eu aceito. Se eu for comprar, fica pra mim. Vou dar pra você. Ah, você não tem ainda. Você não tem ainda? Você é nova ainda, né? É. Penharol e Inter, quem ganha? Salomônico. Eu acho que com o Paulo Roberto Falcão, acho que o Inter mostrou ter mais conjunto. Eu acho que o Penharol já não vive aquela fase em 1980, em 1990. Aliás, faz muito tempo que o Penharol, faz uns 30 anos que o Penharol vive aquela fase. Mas agora que tá começando a ressurgir o futebol uruguaio, né? Mas lá no Estádio Centenário é difícil, hein? Mas é o que teve que o... Lá os caras descem a ripa. É um 0x0 e o Inter ganha de 1x0. Olha ele. E o Cê, André? Eu acho que dá a Inter, 1x0. Antes a gente falava que não tinha... Que o Inter tinha aqui, mas não tinha treinador. Agora eu acho que arrumaram um treinador. Vamos, 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 vamos. Calma, 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 vamos com calma. O Paulo Roberto Falcão não fez porcaria nenhuma treinador até agora. Mas ele não fez uma pessoa... Pegou a seleção brasileira, não deu nada na seleção brasileira. Já treinou o internacional, também não deu nada. 14 jogos e saiu pra... Interessa, o cara não treinou 14 jogos. Tá, ele não fez porcar nenhuma. O que ele assumiu não foi porcar. O cara, porque foi bom jogador, não quer dizer nada que ele vai ser um bom técnico. Mas eu acho que o conhecimento que ele adquiriu durante, eu acho que dá até pra dar uma força. Mais do que o Celso Rote tinha, com certeza. Celso Rote é... Retranqueiro. Mas vamos falar do outro jogo. Vamos lá. No Engenhão tem Fluminense e Libertá do Paraguai. O Fluminense sofreu pra caramba, conseguiu sua classificação na bacia das almas e eu acho que pegou o adversário mais fácil. Bem, só hoje dele. Pegou o mais fraco. Eu achei... O Libertá gostou do primeiro do grupo dele. Mas é fraquinho o time do Libertá. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Eu acho que o Fluminense tem uma aura interessante, né? A hora que parece que a coisa já foi pro buraco, o Fluminense acorda pro mundo. Aconteceu com a Série B. Lembra? Se o Fluminense tivesse caído da... Que escapou na última rodada, não foi isso? É, o Fluminense deve-se. Exatamente é o senhor Carlos Eugênio Simon. Que anulou um gol do Palmeiras. Legítimo. Palmeiras e Fluminense. Fluminense e Palmeiras no Maracanã. No Maracanã. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, o Fluminense tinha sido rebaixado. É, então... Quer dizer, daí o ano passado... Olha como são as situações. Você falou que no futebol tem umas coisas engraçadas, né? Se o Fluminense tivesse caído em 2009, no ano passado teria disputado a Série B. Não estaria na Libertadores agora. E não teria esse campeão. Olha a situação como é que é, né? E o São Paulo estaria na Libertadores. É, eu vou falar pra você. Porque o mundo é... Não, daí... Não podemos falar que o São Paulo estaria, porque daí o Campeonato Brasileiro do ano passado seria um outro campeonato, né? Então, é outra história. Mas... A da Série B também seria diferente. O Curitiba provavelmente não teria essa... Essa sequência de vitórias. Agora... O Fluminense se libertar, André Pachana. Eu acho que dá o Fluminense. Também acho. Vai dar um gás... Vai dar uma força pro Fluminense ser classificado. Se o Fluminense ganhar de um azer... Do fundo, do fundo eu vou torcer contra. Porque o Fluminense é louco dessas coisas aí. Se o Fluminense subiu da Série B pra Série A no... No gancho... Não, ele não foi da Série B. Foi da Série C. Não, da Série C pra Série B ele subiu na bola. Depois da Série B pra Série A que foi alçado. Quando fizeram aquele... Copa João Avelange. Copa João Avelange. Tiraram, por exemplo, a América Carioca que tinha direito de disputar e não disputou. E o Fluminense disputou. Mas a América não tem torcida, o Fluminense tem. Por causa disso. Também, como é que o... Como é que o... O Felipe disse da torcida... O Fluminense. Vai, beleza. Nossa. Salomão, fale, Liga dos Campeões. Fale aí, Salomão. Dá a sua dica. Tá, eu vou, eu vou com você assim, André. Vai. Fale. Se é o programa e já era. Vai, põe aí. Liga dos Campeões. Vai, Liga dos Campeões. Põe aí, deixa eu pegar aqui. Põe aí a ópera aí. Tem ópera aí? Não tem. Então vai, põe aí. É o tempo aí. Liga dos Campeões, ontem Barcelona 2, Real Madrid 0, 2 gols de Messi. Acabou o programa. E nós estamos por aqui. Agora você ficou com o Narciso Peroni. Já falou, você falou que não falava, falou. Esse redator é um palhaço, mas vamos embora. Agora você ficou com o Narciso Peroni com a Dinâmica Notícias. O seu Dinâmica dos Esportes volta amanhã. Cedo, cedo. Amanhã é amanhã cedo. Eu prometo, prometo. Aqui é promessa. Sim. No programa de terça-feira e de quarta-feira da semana que vem, vocês vão falar de Liga dos Campeões. Ótimo. Mas você vem, não vem? Venha. Você vem. Venha. Venha. Eu só não vim. Não adianta mandar falar e não vim depois. Eu só não vim ontem por causa que eles estavam trabalhando. Nossa, isso é incrível. Tenho todos uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus assine o desperdício. Tchau. 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 Tchau.